Na força, protege, toca atrás com o Matheus. Olha o cruzamento pra dentro da área, chegada por ali era do Kaique. Grande joia do Fluminense. Pra cima da marcação, traz por dentro, tenta ali com o João. A tentativa do João, entrou na área, bateu e gol! Do Fluminense! João Neto abre o placar para a equipe da casa, abre o placar para o tricolor carioca na enfiada de bola. Mais uma vez ele ganha da zaga na força, ganha na velocidade, toca na saída do goleiro Felipe. Primeiro gol da partida é do Fluminense, é do time da casa, é do João. Mas dali era mais difícil. O Bruno tá dizendo aqui... Olha o São Paulo recuperando e perdendo a bola. Vem o Fluminense ali, a tentativa, chegou batendo de primeira o Arthur. Em São Paulo, domina o João Adriano, a tentativa do chute, bateu firme, bateu forte. O João Adriano recebeu, vem na ponta esquerda, a tentativa por dentro, vai receber agora o Léo. Apareceu na entrada da área, batida! Olha a bola, volta a batida de longe. Alexander. Domina, tabela. Apareceu o Alexander dentro da área, batida, defesaça! Defesaça! A bola vem no João Pedro, toca atrás com o Léo. A tentativa é no Marquinhos, o passe é muito bom, toque pra trás, vem o Caio, vai fazer! Perde o golo, Caio! Olha o São Paulo voltando, a batida de fora, cata o Caio Felipe. Boa bola no Caio. Abriu na canhota com o Patrick, bom cruzamento, não é medida e o gol! Gol do São Paulo! Caio, Caio, número 17, entrou no segundo tempo, tentou na primeira, tentou na segunda, na terceira uma cabeçada indefensável pro Caio Felipe. Cruzamento da direita, muito bem posicionado, o Caio no segundo pau faz a finalização que empata o jogo, empata a final. Abriu o jogo com o Lucas Felipe, tem espaço, cruzamento no segundo pau, olha que chegada providencial do... Que a torcida pediu no chat do Maicujo? Autorizado! Pete na bola! Pode ser o gol do título! Vai o Pete! Correu pra bola! Vem na batida e o gol! Gol! Do São Paulo! Pete! Pete número 16! Entrou pra cobrar pênalti! Não sabia ele que teria ainda um pênalti! No tempo normal, no tempo regulamentar, já nos acréscimos da partida, no estádio Luso Brasileiro, na final da Copa do Brasil, sub-17. No pênalti antes ele bateu com maestria, podendo se tornar ídolo, campeão. E acaba! E o São Paulo é campeão da Copa do Brasil, sub-17! Salve o Tricolor Paulista, campeão da Copa do Brasil, sub-17! Depois de amargar o vice-campeonato contra o Palmeiras, no ano anterior, o São Paulo elimina o rival local nas semifinais e vence o Fluminense, de virada! A taça que é linda também, o capitão do São Paulo, o Brian, já vai se acalantando, se abraçando com a taça, todo mundo já com as medalhas. Tirando a foto, sorrindo. Pessoal no momento de fé também ali. Agora, o momento do título, a taça levantada, a festa dos jogadores do São Paulo, a garotada de Cotia, made em Cotia. Terá o carimbo essa taça da Copa do Brasil, sub-17, porque é formada, sim, num dos maiores formos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho